Joel é motorista da linha de Rosário de Minas há 17 anos. Ele reclama das condições da estrada. Uns anos atrás era bem melhor, agora o negócio piorou mais. A gente escorrega muito também quando está chovendo, a gente passa a pia. Os passageiros também sofrem. A estrada está horrível, muito buraco. A de Buiaia e Santana está horrível. Quantas vezes que a gente fica no meio do caminho, né? Carregando bolsa pesada, eu sem habilitação de carregar peso. Em Valadares, onde o coletivo também passa, a situação é a mesma. Em média aqui são mil pessoas, né? Que precisa aqui, tem via Rosário, via Biasorte, via Palmital, né? É, 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 é... Trânsito pesado aqui também, banca de areia, passa caminhão de areia pesado, carretas, etc. Poeirado, uma buracada, o ônibus passa aqui assim, faz um barulho, mas parece que vai cair todas, todas as casas, entendeu? E o buraco é insuscetável. Com as estradas ruins, os ônibus são afetados Para tentar solucionar o problema, uma representação foi feita pelo vereador Kennedy Ribeiro do MDB E assinada pelos outros vereadores Na manhã do dia 20 de dezembro, a situação foi debatida na empresa responsável pela linha O objetivo é a gente trazer melhorias para as comunidades rurais de Juiz de Fora Tivemos várias reclamações da qualidade dos ônibus que atende a essas localidades Vamos agora até as estradas, ver as condições da estrada Porque segundo a empresa de ônibus, as estradas, as condições são péssimas E isso causa muito dano aos ônibus E com isso fica muito difícil de manter um ônibus adequado para aquelas comunidades Depois do encontro, o grupo visitou o Rosário de Minas e observou as condições da estrada O encarregado-geral das estradas vicinais da zona rural de Juiz de Fora Disse que uma licitação foi feita pela prefeitura para realizar melhorias no local Houve uma licitação de uma empresa que já está fazendo Vão fazer 64 quilômetros em números redondos De estradas, linhas de ônibus totalmente escoriadas E nesse período de chuva, nós, prefeitura, estamos tendo uma dificuldade muito grande na produção de escória Mas estamos atendendo pontualmente que as empresas de ônibus solicitam Já o presidente da Associação de Moradores de Rosário de Minas reclamou do ônibus que é disponibilizado A gente vê que para a zona rural são colocados os carros mais velhos Então, devido a grande quantidade de tempo já de uso, vem dando problema de quebrar Às vezes, alguns pontos das estradas não ficam 100% devido a grande quantidade de chuva E o problema maior são os carros A maioria deles são todos mais antigos Está tudo certinho dentro da programação Dez anos de uso, cinco anos de idade média Isso aí, a empresa não tem preocupação quanto a isso Agora, os ônibus que rodam nas estradas vicinais São ônibus que têm feixe de mola Que são mais resistentes que esses ônibus que estão mais novos Com balão de ar, que não pode vir aqui, senão ele vai furar o balão de ar também Então, a empresa tem esse cuidado Até para a comunidade entender o porquê que esses ônibus que rodam nessas linhas Os representantes da empresa, da Secretaria de Obras, Câmara e dos moradores Se disponibilizaram a trabalhar juntos para buscar soluções Cobrar do executivo que as estradas também, vicinais, tenham condições boas de uso Porque aí vai poder proporcionar às empresas de ônibus também Ter uns ônibus com qualidade melhor Porque não adianta o ônibus ser bom, mas a estrada ser ruim Então, estamos aqui hoje para trabalhar em conjunto A Secretaria de Obras, o Legislativo e a empresa de ônibus Para que a gente busque soluções cada vez melhores Para que essas comunidades tenham uma qualidade de vida melhor A Secretaria de Obras A Secretaria de Obras A Secretaria de Obras